Olá, eu sou a Marcia Luz e eu quero te fazer uma pergunta. Você é vítima ou realizador da sua história? Eu sei que a princípio é muito complicado a gente escutar uma pergunta dessa e dizer, não Marcia, olha, eu sou vítima, realmente eu me coloco na posição de vítima, eu vivo me sentindo coitadinho, eu não pego as redes da vida nas mãos. Dificilmente você vai assistir esse vídeo e vai dizer, não, eu sou a grande vítima. Mas agora eu quero te provocar um pouco, eu quero que você pense um pouco em qual tem sido o teu discurso a respeito da tua própria vida. Se você é uma daquelas pessoas que faz acontecer, que diz, olha, se as coisas não estão boas financeiramente, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir outra forma, eu vou arrumar um dinheiro extra, eu vou descobrir um jeito de iniciar um outro negócio, vou ganhar um dinheirinho fazendo artesanato, vou vender Boticário, Natura ou Mary Kay ou qualquer outra coisa, eu vou mudar minha história, porque eu mereço ser feliz, eu tenho direito, eu sei que existem caminhos para isso, eu vou fazer acontecer. Ou você é uma daquelas pessoas que diz, ó vida, ó dor, ó azar, como eu sou doente, como as coisas são complicadas, como a minha vida financeira é uma droga, como eu não tive sorte, não atrair a pessoa certa para a minha vida, nunca fui ser feliz no amor, ainda tenho filhos ingratos que me abandonaram, que não estão nem aí. Que tipo de história você conta a respeito de você mesmo? Eu recebo às vezes recados, e-mails de pessoas da minha audiência dizendo, ah, Márcia, eu tenho 60 anos de idade, sou aposentada e a minha aposentadoria não dá para nada e minha vida está uma droga. Agora, pessoas que têm esse tipo de discurso, você caracterizaria como vítima ou como realizador? Ah, mas poxa, mas a aposentadoria realmente não dá para nada. Passou a época que 60 anos de idade era considerada uma pessoa idosa. 60 anos, considerando que a expectativa de vida do ser humano brasileiro, classe média, é de 84, 85 anos de idade em média. Significa que talvez você que está assistindo esse vídeo vai viver até 90, 95, 100 anos de idade? Se você tem 60, falta 40 anos pela frente. 40 dá para começar uma faculdade, terminar uma faculdade, começar uma carreira do zero e se aposentar de novo. Será que você não está assumindo o papel de, oh, pobrezinho de mim, oh, como minha vida dura, oh, como eu sou tão doente. Todo mundo tem problemas de saúde. Agora, a tua atenção está nas coisas que você pode realizar na sua vida ou está nos teus problemas? Porque quanto mais a gente presta atenção e onde está doendo, onde não está legal, o que não está funcionando direito no teu corpo, mais você adoece, mais as dores aparecem, mais os problemas se manifestam. Onde está seu foco? Eu sei que é duro ouvir o que eu estou falando hoje, mas às vezes é necessário que alguém dê uma bronca para que a gente acorde. Sabe o que eu tenho a nítida certeza quando eu recebo alguns e-mails de meus alunos ou de pessoas da minha audiência? É que tem gente que gosta do papel de vítima. Essa pessoa, no fundo, acredita que se ela for bem vítima, bem coitadinha, se ela mostrar o quanto a vida dela está uma droga, as outras pessoas vão ter pena dela e vão poupá-la e vão até ajudar a cuidar dela. Isso não é verdade. Pena não é o tipo de sentimento que você deve desejar que alguém sinta por você. Porque a gente pode ter até pena de alguém, mas isso não faz com que você admire essa pessoa, que você queira ser cliente dela ou que você queira se aproximar, ter um romance com ela, talvez. Pena é o tipo de sentimento que afasta as pessoas. Elas podem até te tolerar, mas elas não vão te admirar. O verdadeiro respeito não estará presente. Por quê? Porque você se colocou no papel de vítima. Procura se ouvir. Procura ouvir as coisas que você fala a respeito de si mesmo ao longo do dia. Procura observar o que é que você conta para os outros quando você encontra algum conhecido no meio da rua, numa festa ou em qualquer lugar por aí. Procura observar que tipo de pessoa você é. Você é aquele tipo de pessoa que todo mundo quer estar perto e diz, nossa, fulano chegou, agora o meu dia vai se iluminar. Ou é aquela pessoa que as pessoas discretamente dão aquele sorriso amarelo e pensando lá, venha chata de novo. Qual é o tipo de pessoa que você tem sido? Você acha que a tua vida é um horror porque você deu azar? Ou você se recusa a se sujeitar a esse papel e você pega a rédea da vida nas mãos e diz, eu vou fazer acontecer porque eu sou uma pessoa obstinada, determinada e nada me para, eu não desisto nunca porque eu sou brasileira, essa frase inclusive ficou conhecida, e segue adiante, levanta a cabeça e diz, eu vou mudar minha história porque eu sou capaz. Que tipo de papel você tem assumido? Dependendo do papel que você assume, é essa vida que você terá. E isso pode ser mudado assim, não estalar de dedos. Que tal começar a mudar a partir de hoje? Que tal hoje você sair da frente desse computador dizendo, eu vou fazer acontecer porque eu tenho inteligência, eu tenho garra, eu sou capaz, eu mereço ser feliz e eu vou realizar tudo o que eu desejar na minha vida. E ai daquele que se meter no caminho, porque ninguém vai me parar. Percebe que a energia é diferente de, coitadinho de mim, sou tão sofridor, olha como minha vida é dura e pesada, Márcia, você não sabe, desde muito jovem eu estou sofrendo. Não comove ninguém. Não comove ninguém. E você não consegue nem ter o respeito das pessoas que te ouvem. Vamos mudar isso hoje? Vambora assumir a rédea do destino nas tuas mãos e conquistar a vida que você merece. Não vai ser da noite para o dia, mas tem que começar. Começa hoje. Faça a diferença. Faça acontecer. Se você pode colaborar de alguma maneira com o seu comentário, faça isso. Deixa teu comentário embaixo desse vídeo, porque o teu comentário pode ajudar muita gente a reagir, muita gente a acordar, muita gente a tocar uma vida diferente. Também agradeço se você puder compartilhar esse vídeo para que mais gente tenha acesso, para que mais gente seja ajudada. Se você gostou, curte o vídeo, esteja no YouTube ou no Facebook, se inscreve no meu canal, curte a página para que você continue recebendo material para ajudar na tua felicidade e no teu sucesso. É um prazer para mim poder fazer isso por você, pelas pessoas que se ajudam, pelas pessoas que merecem, pelas pessoas que querem mudar a sua história. Essas são do meu time. Essas eu faço questão de colaborar sempre. E eu tenho certeza que você está pronto para ser do meu time também. Um grande beijo e a gente se encontra em breve.